Nós temos a legislação que foi publicada em 2003, a lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que é a legislação que prevê, que legaliza a utilização de armas de fogo. A nossa região aqui é uma região garimpeira, que tem muitas fazendas também, e tem essa cultura de a população ter armas de fogo, de sua posse ou propriedade. Todavia, a gente vê, ao longo dos dias trabalhando aqui, um grande número de ocorrências vinculando a arma de fogo. Tanto a posse, como a propriedade, como delitos, oriundos desses disparos de arma de fogo, delitos que acabam muitas vezes sendo até mais graves. A população tem que ter essa ciência. Hoje, para você adquirir uma arma de fogo, você tem que ter as autorizações, que são adquiridas junto à Polícia Federal, e realizar os cursos psicotécnicos. Você tem que ter a ficha sem antecedentes criminais, você tem que ter uma residência fixa. Acho que eu tenho que deixar muito claro que a legislação não prevê a proibição do cidadão ter uma arma de fogo. Simplesmente, ela prevê alguns requisitos. Então, você cidadão de Peixoto de Azevedo e região, que deseja ter uma posse de uma arma de fogo, procure a Polícia Federal e analise quais são os requisitos, para então, após você realizar a compra de uma arma de fogo legalizada, e não ter maiores problemas depois com a justiça. Na nossa região, a gente tem um índice de roubos a garimpos e roubos a propriedades rurais um pouco extenso. Todavia, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar são os responsáveis pelo combate a esses crimes. O cidadão, ele tendo uma arma de fogo para se proteger em casa, realmente é algo salutar. Mas, todavia, ele não tendo essa arma legalizada, quem estará praticando o crime é ele. Quem será punido pela legislação é ele. Então, se acaso você tem essa intenção de ter uma arma de fogo para proteção, primeiro que você tem que saber utilizar essa arma de fogo, e você tem que verificar na legislação se você está compatível a utilizar essa arma de fogo. O que acontece com a pessoa que tem essa prática? A Lei nº 10.826, o Estatuto de Desarmamento, ela prevê três crimes específicos. A posse de arma de fogo, que é quando o cidadão tem a arma de uso permitido em seu estabelecimento ou em sua residência. O porte de arma de fogo, que é aquele que tem em seu porte uma arma de fogo de uso permitido, que ele transita com essa arma de fogo, e a posse ou porte de uso de arma de fogo de uso restrito, que independe se ele tem em sua residência ou se ele tem em seu estabelecimento, uma arma de fogo de uso restrito, que é o crime mais grave que hoje nós prevemos na legislação. A pena desse crime de uso restrito é de três a seis anos de reclusão, o porte de arma de fogo é de dois a quatro anos, e a posse de arma de fogo é de um a três anos. É afiançável. O crime de posse e porte de arma de fogo de uso permitido é afiançável pelo delegado de polícia. O crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, ele não é afiançável pelo delegado, apenas pelo juiz. A fiança, ela é prevista no Código de Processo Penal, ela tem vários requisitos para serem arbitrados, né? Dentre eles é a gravidade do crime, os antecedentes do suspeito, a sua vida pregressa e a condições de vida fortuna. Então a gente vai fazer uma análise de vários requisitos, entendeu? Entre eles, é esses que eu citei a você agora. Alguém tiver uma arma em casa, sem a documentação, qual procedimento que ela pode fazer para descartar mesmo? Hoje a gente pode ainda fazer a entrega espontânea, né? Pode procurar a Polícia Judiciária Civil, que a gente vai estar realizando a busca dessa arma de fogo e sem maiores problemas.